O Clima de Sonho Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo o pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Bora gente, estamos aqui no evento da Todos os ônibus de natal aqui Aqui o Espírito e Luiz Tudo bom? Olha, a gente vai seguir agora pro derby Depois pra árvore da golfe Ali tá a turma, tudo animadinho Olha aí a cantora E o coral Tá mais animado que o pessoal lá Aí Dua grandachão aqui pro pessoal lá do blog Vai dançar porrão, né? Vamos embora pro derby De ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que bom se ele nunca tivesse mais fim